No céu surgiu um sinal, no céu surgiu um sinal. Queridas irmãs do Imaculado Coração de Maria e Vida Consagrada em geral, hoje a Igreja no Brasil celebra o Dia da Vida Religiosa Consagrada. E nesse dia a Igreja também celebra a Festa da Assunção de Maria. A mulher atenta aos apelos de Deus, a mulher que assumiu sair às pressas e dizer à sua prima Isabel que um tempo novo estava chegando. Nesse dia em que essa mulher de corpo e alma participa da glória celeste, faz a experiência da ressurreição de Jesus. Também nós, a vida consagrada é uma antecipação dessa experiência de Maria. Há um aspecto escatológico, ou seja, participarmos do futuro no presente, através da nossa consagração ao Senhor, no seguimento radical de Jesus Cristo. Temos também, queridas irmãs, um grande desafio daquilo que é o ser consagrada a Deus. Para que ser consagrada a Deus? Ser consagrada a Deus, gastar tempo com Ele na escuta atenta, na capacidade de interiorizar a Sua Palavra, de compreender o caminho de Jesus, a Sua opção por doentes, pelos pobres em geral, a Sua opção transformadora, a Sua capacidade de dialogar com o Seu discipulado e a capacidade de Jesus de escutar a voz do Pai, de compreender qual era a vontade do Seu Pai a respeito de Sua vida em cada momento histórico também para nós. Desde nossas raízes, como vida consagrada no terceiro e quarto século do cristianismo, somos chamadas, chamados, a sermos na igreja A capacidade de testemunhar a alegria, a esperança, de acreditar que sempre há uma alternativa na nossa vida, em nossa ação missionária. Queridas irmãs, desde o cristianismo primitivo, quando emerge a vida consagrada, ela sai como de uma fonte que é a fonte trinitária de Deus para ser diferente, um diferencial na vida da igreja, vivendo o compromisso místico profético com a defesa da vida. também em nossas raízes, temos o dinamismo amoroso da Trindade Santa, banhando a vida de nossa fundadora Bárbara Maix, que escutou, que aderiu ao projeto de Jesus Cristo. Bárbara, que em Viena assumiu compromisso com as jovens pobres, e no Brasil assumiu compromisso com as crianças órfãs e desvalidas. Isto é para nós um desafio. Isto é para nós um norte na nossa vida, como irmãs nascidas no coração de Bárbara e no coração da Trindade, para a solidariedade e o compromisso missionário em todos os espaços de missão da nossa congregação. Com leigos, leigas, funcionários, educadores, professores, que nós possamos viver a nossa consagração com autenticidade, vivendo uma mistagogia profunda do mistério de Deus em nós. e a força do segmento radical, a pessoa de Jesus Cristo, com o seu projeto de vida, de inclusão. E nesse tempo de pandemia, somos convidadas ainda mais a termos um olhar para um povo que está aí com fome, desempregado, para uma população vulnerável em situação de rua, são muitas as realidades. E o nosso olhar deve olhar em direção a esses olhares que nos olham. Queridas irmãs, sejamos na vida da igreja como congregação das irmãs do Imaculado Coração de Maria, dinamizadas pela rua divina, o Espírito Santo, que ele nos conduza a um novo amanhecer, no compromisso, numa vida sinodal, numa vida em saída de uma congregação que vive a esperança, que vive o grito da profecia, que escuta os sinais do tempo e escuta a voz de Deus. parabéns parabéns para todas nós, parabéns sejamos testemunhas alegres de um novo amanhecer. Meu abraço para a terra. é o pobre o preferido no amor que faz nossa missão é o reino reino de Deus nossa verdadeira e paixão é o pobre de um novo amanhecer que faz e o pobre